Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Obrigada pela presença aqui na nossa live de hoje, a nossa roda de conversa. É com bastante alegria que a gente vem fazendo essa série de lives, essas rodas de conversas com vocês. Hoje a gente vai falar da nossa mostra de dança virtual. Então, assim, a pandemia acabou modificando toda a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, vocês iam para a escola, iam para a ABBA. Então, tudo que vocês faziam teve que ser modificado. E as nossas ações também. Então, através do canal, do portal ABBA Digital, nós estamos nos comunicando com vocês. Então, como hoje nós falaremos da mostra de dança, que será virtual, a primeira vez que isso vai acontecer, a gente vai conversando ao vivo via chat. Então, vocês vão colocando as perguntas de vocês aqui para mim, eu vou respondendo. E depois vocês vão poder assistir essa live quantas vezes vocês quiserem, para se caso vocês esquecerem alguma coisa, tá? Então, eu vou dando uma olhadinha aqui e aí a gente vai conversando. Então, vamos lá. Ítalo, boa tarde. Esther, Adriana, os educadores, gente, obrigada pela presença. Todos os colaboradores. Felipe Heleno, a Maria Luíza, Isabelle Marques. Muito bem, gente. É isso aí. É bem legal ver que vocês estão participando, viu, das lives. É bem importante. E eu queria falar também para que os pais acompanhassem as crianças, né? Porque eles vão precisar bastante da ajuda de vocês nesse período, tá? Bom, vamos lá, então. Temos já algumas perguntas. Aqui, a primeira pergunta que surgiu é a seguinte. O que os alunos vão fazer e como, né? Bom, como eu disse, nós faremos a nossa primeira amostra de dança virtual. Então, nós vamos, eu vou criar para vocês duas coreografias e aí a gente vai, vocês vão ensaiar, né? Vão preparar e aí vocês vão filmar todo o processo de vocês. Eu vou explicar direitinho como é que vocês estarão arrumados. E aí a gente vai editar esses vídeos e preparar a nossa apresentação. Então, a gente vai caprichar bastante como se a gente fosse no teatro. Como a gente faz no teatro? Aliás, essa conversa hoje é que nem aquelas conversas que eu tenho com vocês antes, né? Quando a gente vai começar a ensaiar e eu explico tudo, a gente mentaliza, imagina como que são as coisas no teatro. É o que a gente está fazendo hoje, tá? Então, a nossa amostra vai ser através de filmagens. Vocês vão mandar as filmagens de vocês dançando, né? Eu vou passar para vocês já nas videoaulas. Hoje eu já passei a iniciação de uma das coreografias da turma de 9, 10 anos e vocês vão enviar para a gente, tá? Então, vamos lá. Ah lá, a Esther está perguntando. Ana, que dia vai ser o dia da amostra? A nossa amostra de dança será no dia 24 de novembro e dessa vez nós faremos junto com o núcleo infantil. Então, os dois núcleos, né, numa mesma amostra. Então, tem mais uma diferença aí, tá? E aí, a gente vai ter uma coreografia para cada faixa de idade que eu também já vou falar já já. Olha, Luiz Roberto, boa tarde. Silvana, boa tarde. Cíntia. Bom, a Kátia está perguntando. Quem não tem uniforme, não poderá participar? Eu já vou responder isso já já, tá bom? Já respondo já. Ah lá, que tipo de vestimenta, de figurino, o aluno tem que usar para filmagem? Essa pergunta é excelente, pessoal. Então, vamos lá. Vocês vão assistir as videoaulas e vão treinar bastante. Mas, na hora que vocês forem filmar, vocês têm que estar com o uniforme completo. Então, vocês têm que imaginar que vocês estão indo para o teatro. Então, tem que caprichar no visual igualzinho vocês capricham. Porque vocês vão lá para o teatro, ó. Uma beleza. Vocês vão lindos demais. Então, tem que ser da mesma forma. As meninas. Como estarão as meninas? Com o colã regata preto, a meia calça cor de rosa, a saia preta, a sapatilha cor de rosa e o coque. O coque bem feitinho, quem não sabe ainda fazer coque, assista lá a videoaula de coque, tá? Para vocês aprenderem, as mamães aprenderem. E lembrem-se, nesse coque, lá para filmagem, ele não pode ter nenhum enfeite. Apenas a redinha preta lá, a redinha da cor do seu cabelo, tá bom? E também sem brinco, sem anel, sem nada, tá? Os meninos. Qual é o figurino dos meninos? A calça de elanca preta, a camiseta azul, não pode ter nenhum desenho na camiseta azul, a meia preta e a sapatilha preta, ok? Aí eu vou responder aquela pergunta que tinham já feito. Quem não tem uniforme, não pode participar? Claro que pode, gente. Deve participar. Quem não tem, a gente sempre fala. Entra em contato com a gente, né, que a gente vai conversar e vai adequar aí da melhor maneira o que a gente conseguir fazer nesse período, tá bom? Mas não é para deixar de participar porque não tem algum item do uniforme, tá? Escreve lá naquele número do WhatsApp, liga lá para a aba e vamos conversar, vamos dar um jeito, tudo bem? Eu quero todo mundo participando, tá? Então vamos lá. Próxima pergunta. Oi, Kevin, tudo bem? Como as crianças devem fazer a filmagem e para onde enviam? Gente, a filmagem... Então você vai pensar o seguinte. Na hora que vocês forem filmar, procurem um local com um fundo neutro. O que é um fundo neutro? Olha, tá vendo aqui minha parede? Ela é fundo neutro porque ela tem uma cor só, tá? Você vai precisar da ajuda de alguém e o celular, ele tem que ficar na horizontal. Isso é muito importante. E você precisa aparecer de corpo inteiro. Exceto a turminha de 9, 10 anos no vídeo de hoje que eu já dei uma indicação especial só para aquele pedaço da coreografia. Mas então, olha, fundo neutro, celular na posição horizontal. Pede para uma pessoa mais velha do que você fazer a filmagem. Se você tiver um lugar para apoiar o celular para que ele não balance, melhor ainda, tá? Mas é importante que durante a sua movimentação você apareça de corpo inteiro, ok? E vocês vão encaminhar para o número de WhatsApp que a gente coloca sempre nas videoaulas, tá bom? Nas videoaulas eu já estou colocando lá, tá? Naquele número que vocês vão enviar. E é o mesmo número que vocês recebem as notificações, tá bom? Bom, Ana, cada educador tem o dia da amostra ou é tudo em um dia só? Não, Esther, cada dia é uma amostra diferente, tá? Então a amostra do xadrez vai ser um dia, a amostra de dança em outro, a amostra de artes digitais em outro dia, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Rafaela Ribeiro, tudo bem? Larissa, tudo bom, Larissa? Ah, a Rafaela é o Kevin, tá bom. Por que teremos que enviar a coreografia em partes? Vocês vão observar que nas videoaulas eu vou montar, cada vídeo eu vou montar um trecho da coreografia. Isso já vai facilitar pra vocês ensaiarem. Olha, lembrem-se como é que a gente faz exatamente lá na aba, pessoal. A gente não começa a montar a coreografia aí hoje e semana que vem a gente já vai pro teatro, né? A gente ensaia, 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 ensaia. É assim que vocês vão fazer. Vocês têm que treinar bastante antes de filmar. Quando a coreografia já estiver bem decorada, você não pode filmar olhando eu lá na tela, tá? Você tem que filmar você fazendo com certeza. E a coreografia sendo enviada por partes, eu acredito que ela fica mais fácil pra edição. Tudo bem? Então vocês vão enviar, vão prestar lá atenção. Quando vocês forem mandar, vocês vão colocar lá assim, mandar lá no WhatsApp. Coreografia, vai colocar o nome da coreografia. Sete, oito anos, né? Se for empatia. Sete, oito anos, primeira parte. Ou a coreografia solidários, segunda parte. Você sempre precisa avisar qual é aquela parte que você tá mandando, tá bom? Pra facilitar o trabalho também. Bom, mais uma pergunta. Se eu fizer aniversário durante o período de ensaios, terei que mudar de coreografia? Ai, que excelente pergunta essa, né? Não, pessoal. Não, pessoal. Então vamos lá, ó. Porque lá na aba vocês fazem aniversário e não trocam de turma, né? Não é assim. Fiz aniversário e já troquei de turma. Não. Então, se você tem oito anos, você tá acompanhando as aulas de sete, oito anos, aí você vai fazer aniversário daqui dois dias. Você vai continuar participando dessa coreografia de sete ou oito anos. A mesma coisa pra quem tem nove e dez, tá? Não vai mudar de coreografia, não. Permanece com essa, ok? Ah, a Cintia. Oi, tô com saudades. Também estou morrendo de saudades de todos vocês. A Melissa Ester, tudo bem, Melissa? Boa tarde. Adriana Daros. Ai, gente, que legal, né? É tão bom falar com vocês. Quando as aulas vão voltar? Bom, a gente tá seguindo sempre as recomendações do governo do estado. Qualquer alteração, vocês serão comunicados via WhatsApp, ok? Então, por enquanto, a gente vai permanecer exatamente assim. Com as aulas online, conversando sempre através dos comentários, é importante. Aliás, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem de movimentação ou qualquer outra, coloquem lá nos comentários que eu vou responder, tá? Então, não vamos deixar passar nada. Sou a Nicole, estou com saudades do balê. Ah, eu também, Nicole. Estou com bastante saudade. Ana, qual é o prazo para enviarmos tudo? Então, vocês têm que me mandar todas essas partes dessas coreografias até o dia 25 de setembro. Ai, mas nossa, mas a nossa amostra é só mais lá pra frente, a gente já tem que mandar? Já, porque editar demora. Se tiver que fazer alguma correção, a gente precisa ter tempo pra isso. Então, até o dia 25 de setembro. Mas eu vou também lembrando vocês em todas as videoaulas, tá bom? Mesmo que seja assim, vocês enviarem parte por parte, conforme eu for falando lá nas videoaulas, vocês vão enviando. Mas até o dia 25 de setembro, vocês têm que encaminhar todas as partes das coreografias, tá? Oi, Felipe, está gostando muito da live? Muito bem, obrigada pela presença. É isso, gente. Então, assim, eu vou aguardar, porque tem sempre... Pode ser que alguém tenha mais alguma dúvida, né? Então, eu vou esperar um pouquinho, que aí praticamente é isso. É importante que vocês assistam as aulas, as videoaulas. Agora a gente vai começar a trabalhar nas mostras, todos os educadores. Então, vocês precisam estar sempre atentos. Se vocês se organizarem direitinho, vocês vão fazer tudo com o maior capricho. Aliás, com o mesmo capricho de sempre, tá? Então, é importante. E no caso das coreografias, você vai precisar assistir várias vezes, gente. Assista mesmo. Vamos lá. Isso. A coreografia eu vou mandar nas videoaulas, sim. Aqui a pergunta é essa. A coreografia você vai mandar nas videoaulas? Vou. Vou mandar. Uma coisa que eu esqueci de falar. A turma de sete e oito anos vai dançar uma coreografia chamada empatia, tá? E a turma de nove, dez anos vai dançar uma coreografia que se chama Solidários. Porque esse é o tema desse ano, né? A gente tá observando o quê? Que a gente precisa de ter empatia. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas, entender que o momento é diferente. E ser solidário. Se colocar à disposição para o outro, né? Então, ser generoso. Fazer as coisas de bom coração. Então, esse é o nosso tema da nossa amostra, pessoal. Ok? Então, tem essas duas temáticas aí para as duas turmas. Oi, professora Ana. Sou a Ana Júlia. Estou com saudades. Também, Ana Júlia. Estou com muita saudade de todos vocês. Lara. Também, Lara. Tudo bem? É isso, pessoal. Não se esqueçam. Participem comigo lá dos comentários. Mesmo se tiver dúvida de movimentação, coloca lá. Ana, o braço tem que subir em que número? No sete. Não tô conseguindo. Ouça a música que tá sempre lá na gravação para vocês. Tá bom? Oi, Keila. Olá, tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, a gente já vai finalizando. É sempre bom poder conversar com vocês. Eu estou sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, escrevam para mim lá nos comentários, que eu fico muito feliz de poder conversar com vocês através desse canal. Qual é a roupa do uniforme? Então, eu falei lá no início. A roupa do uniforme é a mesma que a gente usa lá na aba. Tá? A roupa do uniforme é o colan preto para as meninas, a saia preta, meia calça cordeirosa, sapatilha cordeirosa e o coque. Isso. E a gente espera que vocês assistam todas as aulas. Ah, para a criança de sete anos é essa, Nicole. Tá bom? Crianças, mais uma vez, obrigada pela participação aqui na live. Eu espero por vocês em todas as nossas videoaulas. A gente está preparando tudo com o maior carinho, o maior capricho de sempre. Tá? É para vocês. E agora vai ficar online aí para o mundo todo a nossa amostra. Olha que legal. E muito obrigada pela presença e eu os aguardo amanhã. Estou com bastante saudade de todo mundo, tá? Super beijo. Tchau. Tchau.